Impressionante, qualquer coisa que eu poste sobre o Oasis, seja algum vídeo aqui no canal ou então alguma postagem na página do Facebook, sempre vem um debate aí, o Oasis deveria voltar, aí um bando de gente diz, pô, eu quero que volte, outro fala, ah não, não quero não, feira a carreira solo dos dois, não sei o que, e essa semana nós também tivemos uma notícia, a íntegra da notícia está aqui na descrição do baixo, na descrição do vídeo aqui embaixo, a notícia é sobre o disco solo que o Liam Gallagher está pensando, diz, ele que vai lançar esse ano, acho que vai sair, dizem que já está gravado, ele antes fez parte do Oasis, claro, e depois foi para o Beatty Eye, que era uma banda, ele e alguns integrantes do Oasis também, uma banda que eu gostei, eu gostei dos dois discos que eles lançaram, acho o primeiro disco em especial muito bom, mas agora ele está numa de lançar o disco solo, né, o primeiro disco solo dele, e ele falou o seguinte, é, ouvindo minhas músicas novas e todos vocês, fãs do Noel Gallagher, não terão para onde correr ou se esconder, e ao mesmo tempo, o diretor do documentário sobre o Oasis, o Supersonic, que aliás eu ainda não assisti, eu tenho que assistir para fazer um vídeo, o nome dele é o Matt Whitecross, ele diz que o álbum é épico e soa como Velvet Underground, né, palavras dele, e ao mesmo tempo, o Liam, ele já deu a entender que quando estrear a carreira solo, ele vai cantar músicas que são desprezadas pelo Noel em sua carreira solo, em especial as do Be Here Now, né, que é um disco, eu já falei, é o meu disco predileto do Oasis, o Noel nunca canta nada dessas músicas na carreira solo, o Liam falou que no show vai colocar um bando de música desse disco no setlist e tudo, e falar um pouquinho sobre o fim do Oasis, já que a gente está falando de barraco, briga e tudo, a banda chegou oficialmente ao fim no dia 28 de agosto de 2009, eles tinham lançado o último disco deles, né, o Dig Out Your Soul, em 2008, e o roteiro parecia o mesmo, eles estavam, gravaram o disco, aquelas brigas, a imprensa britânica lá falando da briga dos irmãos, não sei o que, bababá, saíram em turnê, aí algumas porradas na turnê, mas as coisas acontecendo, a turnê passou aqui pelo Brasil, aqui no Rio foi no City Bank Hall, que é a atual metropolita, eu estava lá, tudo, só que dessa vez, deu ruim, porque foi antes de um show na França, foi na França, o Noel pegou o avião direto pra Mancha, se ter postulado, logo um comunicado, dizendo que a banda tinha acabado, o motivo é exatamente mais uma briga com o irmão, com o Liam, uma guitarra foi espatifada, lá quebrou, ou seja, a briga foi séria, tanto que eles nunca mais voltaram, né, o Waze jamais voltaria a subir no palco, um final tão dramático assim, quanto a história da banda, né, que foi dramática também, gloriosa, e na semana passada, quando eu falei sobre aquelas quinquilharias do rock, o Kiss vendendo cordas invisíveis de guitarra, não sei o que, eu fiz um Top 5 no meio do Papo Reto, muita gente gostou da ideia, então queria fazer um Top 5 agora, no meio desse Papo Reto, não se acostumem, não vou fazer Top 5 toda semana, mas esse eu acho que merece, já que a gente tá falando de Oasis, barracos, tudo, eu vou falar sobre os maiores barracos do rock, eu já deixo claro que o Oasis tá fora, porque como eu já tô aqui falando de Oasis, não vou repetir no Top 5, então agora Top 5, os maiores barracos do rock. 5. Metallica. Jason Neustad, né, o baixista, ele deixou a banda, aí ficaram lá o James Hathaway, o Lars e o Kirk, aí eles foram gravar aquele disco, o Sand Anger, aí começou a porradaria, né, eles contrataram até um psicanalista pra ficar fazendo o meio de campo, quem viu o filme, eu já fiz o... A Some Kind of Monster, se eu não estiver enganado, eu já fiz vídeo sobre esse DVD, esse filme, pô, tem cenas assim, o James Hathaway berrando na cara do Lars, assim, ou vice-versa, não me lembro, mas você vê um ambiente muito pesado, não sei como a banda não acabou, né, eu acho que a entrada lá do... do Trujillo, do baixista, meio que deu um gás, a banda lançou alguns discos fracos depois, inclusive esse Sand Anger, mas depois se reencontrou, tá aí até hoje, vai tocar aí no Lollapalooza em breve, enfim, acho que como quinto lugar desse Top 5 tá numa boa metálica. Quatro, Smashing Pumpkins. Billy Corgan, né, inclusive semana passada um ex-integrante da banda falou que o Billy Corgan é igualzinho ao Donald Trump, né, e ele é um cara realmente pulso firme e tudo, então durante as gravações do Siamese Dream, ele colocou o Chamberlain lá, o baterista, pra tocar até as mãos sangrarem, não sei o quê, e ele descreveu a gravação desse disco, estou num estúdio com dois drogados e mais um cara que me odeia e eu odeio. Em 96 ele demitiu o baterista, o Jim Chamberlain, foi uma overdose de heroína que matou o tecladista de apoio da banda, e eu me lembro que teria um show no Madison Square Garden, acho que no dia seguinte, assim, no meio da turnê, foi uma loucura. A baixista, a Darcy, foi presa por posse de crack em 2000, ela também foi expulsa da banda, o James Irra, que era o namorado da Darcy, foi junto, atualmente o Billy Corgan, não sei se é o único remanescente, porque o baterista tá tocando, a última turnê ele tocou junto, e agora tá com o boato de que o Irra e a Darcy vão voltar, não sei se vão aguentá-la, o Billy Corgan, mas acho que quarto lugar nesse nosso Top 5, Smashing Pumpkins. Três, The Police, o Andy Summers, o guitarrista, ele classificou a gravação do álbum Synchronicity como uma provação suprema, não foi à toa que foi o último disco do The Police, né, que eles lançaram ao vivo quando teve a reunião, mas risco de estúdio, tudo, o Stuart Copland já tava irritadíssimo com o Shing, porque ele dizia que o Shing tinha mania de já chegar com as músicas prontas em estúdio e queria que os músicos tocassem do jeito que ele quisesse, não sei o que, ou seja, a banda já não funcionava mais como uma banda, tinha uma lenda que o Stuart Copland desenhava o rosto do Shing nas peles de bateria pra bater com mais força durante o show, mas de fato a banda acabou, né, esse Synchronicity foi o derradeiro álbum, depois teve uma turnê muito grande, tudo, eles voltaram a se reunir entre 2007 e 2008, quando tava numa boa, tudo, mas eu acho que como terceiro lugar nesse nosso Top 5 o The Police tá representando bem esses barracos no rock. Dois, Guns N' Roses. Em 1993, após uma turnê de 28 meses, imagina, pra divulgar os dois volumes do Use Your Illusion, que são em 91, não havia muito mais clima, a banda ainda gravou o The Spaghetti Incident, que eu particularmente não gosto muito, mas eu sei que tem muito fã que gosta, tava tudo lá muito ruim, o Duff saiu, o Easy saiu, o Matt Sorum saiu, na verdade eles pediram pra sair, né, logo depois o Slash também saiu, aí o Axl demorou não sei quantos mil anos pra gravar o Chinese Democracy, que são em 2008, agora parece que tá numa boa, né, o Axl com o Slash, com o Duff, até o Steven Adler tá participando de uns shows, o Easy que parece que tá meio magoado com alguma coisa lá, mas realmente, quando a gente fala rock e barraca, a gente lembra de Oasis, mas também tem que lembrar de Guns N' Roses, né, nosso segundo lugar nesse Top 5. Um, Beatles. Tinha que terminar com os Beatles, né, ainda mais com aquela carinha dos quatro, de meninos fofinhos e tudo, mas muito barraco correu lá, pelo menos desde 1968, pelo menos, né, a gravação lá do álbum branco, ou álbum tenso, como Paul McCartney classificou a guerra de ego e já era muito grande, cada Beatle tratava o colega como músico de apoio, o estopim aconteceu no estúdio de Twickenham, o George Harrison classificou esse período como o inverno do descontentamento, a gravação do filme Get Back, brigas eram detonadas a todo instante, músicos chegaram às vias de fato, rolou soco, não sei o quê, ao mesmo tempo o Paul McCartney queria um empresário pra banda, depois da morte do Brian Epstein, um empresário que era o sogro dele, os outros três integrantes queriam o Alan Klein, que era o empresário dos Rolling Stones, não sei o quê, enfim, brigalhada, foi terminar no tribunal, a banda acabou, aí depois o John Lennon e o Paul McCartney ficaram trocando farpas em músicas de disco solo, um cantava uma coisa, o outro dava a resposta, how do you sleep, não sei o quê, bababá, então acho que, pelo fato de serem os Beatles, esse top 5 aqui de barracos do rock com Beatles em primeiro lugar, tá numa boa. Bom, mas pra finalizar o vídeo, a questão do Aces, né, minha opinião, os discos solo do Noel são bem superiores aos últimos discos do Aces, há muito tempo o Aces se resumia aos dois irmãos, porque os integrantes mudaram, né, foram diferentes formações, então você fala em Aces, você tá falando em Noel e Leon, mesmo que eles voltem hoje, de repente voltam os dois com mais 3, 4 músicos que a gente nem sabe quem é, né, eu não vejo a mínima necessidade desse setor, eu acho que seria uma coisa mais folclórica pra aqueles tabloides ingleses ficarem noticiando as brigas do Noel com o Leon, eu acho que os shows iam ser uma repetição, os caras cantando as músicas antigas de sempre, porque acho que, pô, entrar em estúdio e gravar um disco solo seria mais complicado, né, uma turnê eu acho que de repente cada um no seu canto, só se encontrando no palco poderia ser mais fácil, é aquilo, eu gosto dos discos do BDI, como eu falei, adoro os discos solo do Noel, tô ansioso pra ouvir o disco solo do Leon, então acho que não tem a mínima necessidade, eu acho que seria algo que serviria só de nostalgia pra alguém que não viveu a época, essa época, ainda bem, eu posso dizer que eu vivi, eu consegui ver 5 shows do Oasis, os shows eram bons, lógico, mas assim como eu acho bons também o show solo do Leon, do Noel, aliás, do Leon não assistiu o show do BDI quando teve, eu acho que daqui a 15, 20 anos poderia ser legal, que foi o que aconteceu com The Police, o Sting gravou uma porrada de disco solo, o Andy Summers fez os projetos dele, o Stuart Copeland fez um bando de trilha pra cinema, então o Oasis, de repente, pode ser, ah, o Leon já tá com a carreira solo consolidado, o Noel também, ah, vamos fazer uma reunião aqui pra tocar em Glastonbury, fazer uma turnê mundial, de repente via o Rock in Rio, né, se é que o Oasis vai tá tocando em Rock in Rio daqui a 20 anos, né, então, é, eu acho que uma reunião hoje seria pra satisfazer, assim, uma galera um pouco deslumbrada, ah, eu quero ver o Oasis, o Oasis, na boa, você não precisa ver o Oasis, se você assistir um show solo do Noel Gallagher, você já vai ter assistido um show muito bom, certamente muito melhor do que um show do Oasis, com os dois irmãos labrigados, e sem a mínima vontade de fazer esse show. Bom, e é isso, pessoal, essa foi minha opinião aí sobre o Oasis, teve Top 5 no meio, ou seja, coisa de papo reto pra quarta-feira de cinzas, a galera ainda tá doidona, de ressaca, então vamos falar de barraco, tudo, e eu queria saber de você o que você acha dessa questão do Oasis. Volta ou não volta? Você queria ver os dois lá, tocando, não sei o quê, ou pra você tá bom, o Liano no canto dele, o Noel no outro, enfim, deixa o seu comentário, e esse foi o papo reto de hoje. Tchau. Tchau.